Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou testar as makes que eu comprei na Black Friday da Sephora. Se você já gostou do título e do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de clicar no like porque isso me ajuda bastante. Se inscreva aqui no canal porque está tendo vídeo todos os dias nesse mês de dezembro e também vou lá me seguir no Instagram, vou deixar aparecendo aqui pra vocês o meu Insta, mas chega de noção e bora pro vídeo. Vocês já viram as comprinhas que eu fiz, ó, temos máscara da Benefit pra testar, o blush da Too Faced, temos corretivo da Too Faced também, mas eu vou fazer aqui uma make, esse não é um vídeo de resenha dos produtos, vai ser só um vídeo de primeiras impressões, tá bom? Vou começar esse vídeo hidratando a minha pele, preciso falar pra vocês que esse vídeo está sendo gravado pela segunda vez, porque eu gravei ele ontem, hoje é segunda-feira, eu gravei esse vídeo no domingo, mas tinha muita gente na minha casa, muito barulho, então eu simplesmente deletei o vídeo, já tinha editado, gente, falei não, vou gravar um outro vídeo porque estava com muito barulho e vocês não iam entender quase nada do vídeo. Então eu já tenho uma opinião formada sobre esses produtos, mas vou falar tudo aqui pra vocês. Eu usei no vídeo, né, que eu já tinha gravado uma amostra que eu tinha ganhado da Kodali, mas eu paguei o vídeo, então hoje eu vou testar com vocês este creminho aqui, ó, que eu também ganhei da Cefra em outra comprinha que eu fiz, só que eu já fiz resenha sobre ele, só pra minha pele não ficar sem nenhum hidratante. Vou aplicar aqui, ó, ele é bem parecidinho com o que eu testei no vídeo que eu gravei, o primeiro vídeo, então eu acho que vai dar certo. É um creminho que dá, tipo, uma radiança pra pele. Olha o glow que deixa na pele, o outro creminho era bem parecido, então ok, né, só pra mim ficar igual ao primeiro vídeo mesmo, porque eu tinha gostado tanto dele, mas enfim, né, seguimos este vídeo. No kit que eu comprei, gente, veio este primer, o The Porefessional da Benefit, eu já tenho um desse, eu já usei várias vezes aqui com vocês, mas eu vou usar esse de novo, pra quem não assistiu os outros vídeos, né, saber como que é este primer aqui, ó, ele vem lacradinho, vou tirar esse lacre dele, ele tem essa consistência, ó, como se fosse uma serinha. É da cor da pele, e aí eu vou aplicar ele, ele tem um cheirinho bem suave, mas é bem agradável. Eu vou aplicar ele de um lado só, ó, pra vocês verem como ele já matifica e também preenche um pouquinho dos poros, ó. Apliquei aqui, vou aplicar do outro lado e um pouquinho no nariz. Olha como meu nariz já ficou mate, foi só aplicar ele, ó. Ele não deixa a sua pele extremamente mate, ele não cobra aqueles poros loucamente, mas ele matifica assim na medida certa. Então eu não gosto que fica muito esturricado, mas esse, ó, fica um blur bem assim, sutil. Gosto muito desse produtinho, mas eu acho que, tipo assim, não é um produto que você precisa loucamente, você não precisa investir seu dinheiro nesse produtinho aqui, porque tem primers muito melhores do que esse, eu vou mostrar até um pra vocês. Tenho esse aqui da Avon, gente, da linha Renew, que ele promete dar um blur perfeito, instantâneo na pele. Eu vou aplicar só um tiquinho dele, ó, só um tiquinho mesmo. Ele tem a mesma consistência, mas aqui já é bem branquinho. Vou aplicar, deixa eu ver, aqui, ó, onde tá esse glowzinho, que eu já apliquei o primer da Benefit. Eu vou aplicar um pouquinho dele só pra vocês verem. Gente, fica mate na hora. Esse realmente deixa mate e esse eu acho que ele cobre muito mais os poros do que o da Benefit. E ele é muito mais baratinho. Então, se você está em busca de um primer top, 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 eu indico esse aqui, ó, da linha Renew, da Avon. Vamos para a base. Eu não tenho nenhuma base nova, mas como corretivo que nós vamos testar aqui é o da Too Faced e o Born's Way, eu já tenho a base da mesma linha, ó. Vocês estão vendo? Então, pra ficar, tipo assim, tudo na mesma linha, eu vou aplicar essa base. Já tem resenha dela no canal. A minha cor é a Pure, ó. Essa é a minha cor, dá super certo pro meu tom. Base aplicada e agora vamos testar o corretivo. Aqui fala que é um corretivo multiuso. Ele também pode ser usado para cancelar olheiras ou então para iluminar. A cor, gente, que eu comprei foi a porcelana, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, hein. Mas é a cor porcelana. Como esse é o segundo vídeo que eu estou gravando, testando essas maquiagens, eu comprei a cor errada, gente. Essa cor porcelana, ela tem um subtom bem amarelado. E o meu tom de pele, eu combino mais com cores que tem o subtom neutro. E esse corretivo, gente, não ficou, tipo assim, do meu tom exato, infelizmente, ó. Ó, olhem bem a cor do meu braço aí, tá estourando um pouquinho por causa da luz. E olha a cor do corretivo. Vocês estão vendo? Está bem amarelado. Eu vou aplicar só desse lado aqui, ó. Pra vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Ó. Ele é mais amarelado que a minha base. Vou vir com a esponjinha aqui, ó. E vou esfumar. Apliquei o corretivo. Na câmera, gente, eu não sei porquê. A impressão que eu tenho é que ficou perfeito pro meu tom de pele. Mas, quando eu desligo as luzes aqui e vou pra luz natural, eu consigo ver perfeitamente que aqui, gente, a região fica muito amarelada. Principalmente quando o corretivo seca. Mas aqui, ó, em frente às câmeras, eu não sei porquê. Eu acho que é porque tem muita luz no meu rosto e fica, ó, um tom perfeito. Mas, como eu já testei e na luz do dia fica muito amarelo, eu vou aplicar um pouquinho dele aqui, ó. E vou vir com o corretivo mais claro. Vou vir com esse corretivo aqui, ó, da Vizela, que eu comprei ele no tom bem clarão, ó. Vocês conseguem ver a diferença. Eu vou aplicar um pouquinho em cima. E aí eu vou fazer a misturinha, porque assim eu acho que eu vou conseguir usar mais esse corretivo, né. Gastei dinheiro, então eu tenho que fazer ele funcionar. Olhem pra vocês verem a diferença que deu. Esse lado que eu coloquei um pouquinho do outro corretivo, trouxe uma luz pro meu rosto e eu gosto desse efeito do corretivo. Esse lado aqui, ó, que tá só o Born's Way, está bem amarelado, ó. Não destacou, não iluminou o meu rosto. Mas eu gostei muito da cobertura desse corretivo, gente. Ele é bem cremoso, sabe? Não é um corretivo mate, é um corretivo bem hidratante. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui dele, só pra igualar. Vou vir aqui, ó, com um tiquinho da Vizela. E vou espalhar novamente. Gente do céu, selei a minha pele com pó, usei o pózinho da Boca Rosa. Gente, eu estou com uma pele que parece que nunca pulou um dia de skincare. Olha essa olheira, não tem nada. O corretivo cobriu tudo. Tô me sentindo até uma boneca de porcelana, porque olha isso. Essa base é muito boa, mas esses dois juntos, olha isso. Perfeitos! Mas agora vamos testar este contorno, esse bronze aqui, né? Que é o Hoola da Benefit. Eu já tenho a versão miniatura, eu já usei esse produto aqui com vocês várias vezes. Mas como ele veio no kit que eu comprei, que eu ganhei, na verdade, eu vou usar ele aqui com vocês. Esse é o tamanho full size, eu tinha a versão miniatura. Vem com um espelho enorme, eu vou usar esse espelhinho aqui mesmo, ó. Pra fazer o meu contorno. Contorno feito. Esse contorno, gente, tem uma cor muito linda, mas não tem só essa versão. Tem versão numa corzinha mais clara, versão numa cor mais escura, tem pra todo tipo de pele. E eu gosto desse aqui, ó, da embalagem roxinha, porque ele tem um subtom mais neutro. Então na minha pele, que é clara, fica top. Eu amo esse produto, eu já usei ele bastante tempo. Eu nem tenho como não elogiar, porque eu amo este Hoola da Benefit. Mas agora vamos testar esse blush aqui, ó, da Too Faced, que é o Papa Don't Peach. Eu sempre, gente, sério, eu sempre quis testar este blush. Olha que coisa mais linda. Eu vou aplicar ele com o pincelzinho da Real Techniques, que eu também comprei e mostrei no vídeo de comprinha pra vocês, ó. Vou vir aqui, ó, pegar o produto e aí, ó, bora aplicar nas bochechinhas. Ele, gente, não é um blush super pigmentado. Não é aquele blush mate, ele é um blush coralzinho e tem umas partículas de brilhinhos bem douradinha. É tipo como se fosse o da Nars, o Orgasm, mas eu sinto que ele é diferente, sabe? O outro é mais rosado e esse realmente é mais puxado pro coralzinho. E olha o glow, a cintilância desse blush. Ele, gente, é um blush, assim, que não tem muita pigmentação, mas se eu ficar aqui aplicando, minha filha, eu consigo sair igual uma palhacinha, porque olha isso. Ai, gente, sério, eu amei demais esse blush. Eu tinha visto algumas pessoas falando que não gostavam, porque ele não pigmentava, mas olha isso. Olha esse glow. Talvez ele não pigmente em pele negra, porque ele é muito clarinho, ó. Mas como ele tem muito brilho, eu acho que até na pele mais escura, esse aqui vai ficar lindo, porque vai brilhar demais. Porque quando a pessoa tem uma pele, assim, mais escura, tudo quanto é brilho destaca mais. Eu acho lindo. E se em mim, que sou mais clara, ficou, assim, com esse brilho, isso aqui não é pele negra, gente. Não é pele retinta, vai ficar a coisa mais linda e perfeita. Eu amei o blush, não tenho nem o que falar, né, gente? Too Faced sempre arrasa. Mas agora, por último, para finalizar esse vídeo, eu vou testar com vocês essa máscara aqui, ó, que é a Bad Girl ou Bad Gal, ó. Aqui tá escrito Bad Gal. Enfim, a gente fala Bad Girl. É linda, perfeita. Olha esta embalagem, gente. A Too Faced sempre arrasa demais na embalagem das coisas. Essa máscara tem esse aplicador aqui, ó, que normalmente, esse tipo de aplicador mais fininho, comprido, alonga demais os cílios. Vou vir com esse espelhinho aqui lindo, que eu também ganhei, vocês viram no vídeo de comprinhas, ó. E eu vou aplicar essa máscara aqui, ó. Ela é bem pretinha, já percebo isso de cara. Máscara de cílios aplicada e olha o tamanho, olha o pretinho, a intensidade desses cílios, gente. Eu amei demais essa máscara aqui, ó, da Benefit. Eu já sabia que ela era perfeita e maravilhosa, porque eu já usei ela na versão miniatura. Eu só comprei esse kit que veio nessa latinha, ó. Eu até usei pra colocar meus pincéis. Eu só comprei esse kit, na verdade, mas por causa dessa máscara, porque eu queria muito ela. E ela é cara, estava saindo muito em conta comprar com o kit, porque, gente, essa máscara é maravilhosa, ó. Olha isso, eu amo demais. Mas essa foi a make, eu já estava usando esse balm aqui, ó, da Nina Ciclo, nos lábios, então eu nem vou trocar, não. Mas agora vamos para considerações finais. Eu vou começar falando desse pincelzinho aqui, ó, da Real Techniques. Eu amei demais. Ele é super macio, gente. Parece que até são cerdas naturais, eu não sei, depois eu vou dar uma pesquisada. Mas ele é muito macio. Essa é a versão miniatura, mas tem tamanho normal, né? Eu amei, eu quero comprar mais pincelzinhos, assim, miniatura, desta marca. O corretivo, perfeito, gente. Eu quero muito ter a oportunidade de testar esse produtinho no tom certo pra minha pele. Porque ele ficou meio amareladinho, mas eu gostei demais. A cor porcelana, eu acho que a minha cor certa seria o segundo tom. O mais claro, eu acho que era a cor Ivory e tinha outro tom, que eu não recordo o nome. Mas no site só tinha esse aqui, ó, essa cor porcelana, que era a cor mais clarinha disponível. As outras já tinham sido todas vendidas. Por isso que eu comprei nessa cor aqui. Mas ele é muito bom. Olha, cobriu. Parece que eu nunca tive uma noite de sono mal dormida. O contorno da Hoola, eu amo, gente. Ele é bem sutil, fica muito natural. Eu acho que super vale a pena. E isso aqui, gente, dura muito tempo. Então, isso aqui é um produtinho bom de se investir o seu dinheirinho. O blush da Too Faced, sem dúvida alguma, foi o meu preferido de tudo que eu testei aqui. Olha o glow, gente, do meu rosto. Até no narizinho, ó. Olha o glow que deixou. Eu não apliquei iluminador. Esse glow aqui, ó, é simplesmente deste blush. E por último, temos o The Professional da Benefit. Que é um prime muito bom. Mas como eu disse pra vocês, não é uma coisa que você precisa ter loucamente. Esse aqui, ó, da Avon, é mil vezes melhor do que esse da Benefit. Mas então, esse foi o vídeo de hoje, testando essas makes novas. Eu gostei, graças a Deus, de tudo que eu comprei. O coletivo eu vou conseguir fazer misturinha com esse da Visela. E vou conseguir usar e ficou tudo certo. Mas então é isso, gente. Um super beijo. Eu amei gravar esse vídeo aqui, porque essas coisas eu queria, ó, faz tempo. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.